Fala galerinha do nosso canal, eu sou a professora Daz e hoje eu vou ministrar uma aula de balé juvenil de 7 a 12 anos, vamos lá? Começando do nosso princípio de base de qualquer aula de balé, tá? Isso pra qualquer idade, tá? Mas vamos começar aqui de 7 a 12 anos. 6 posições básicas, ok? Vamos lá! Primeira posição, a gente vai virar o nosso pezinho pro lado, a mão pra baixo e esconder o dedão. Primeira posição, ok? Na segunda posição, afastamos um pouco a perna e abre o braço, lembrando de sempre manter a postura e o nariz empinado. Terceira posição, fecha só o calcanhar e um bracinho. Tudo bem? Vamos lá! Quarta posição, pé lá na frente, braço pra cima. Quinta posição, vamos fechar e subir. posição da bailarina. E a sexta posição é a nossa posição de descanso, onde a gente fecha o pé e postura. Vamos revisar? Olha lá! Primeira posição, segunda, terceira, quarta e quinta. Fechando o sexta posição de descanso. Começando daí, vamos lá fazer a nossa base, que é o plié. O que é o plié? Flexão mínima do joelho, tá? Bem de leve. Então a gente faz aqui a nossa primeira posição, o bracinho lá embaixo, vamos fazer cinco pliés. Braço sobe e desce, ok? Vamos lá! Plié 1, plié 2, plié 3, plié 4, plié 5. Muito bom! O braço vai lá em cima, vamos alongar até o pé. Desceu, sem dobrar o joelho, volta e a cabeça é a última que chega. Muito bom! Segunda posição, ó lá! Pézinho afastado, cinco pliés, hein? Vamos lá! Plié 1 e volta, lembrando da postura. Plié 2, plié 3, plié 4 e plié 5. Muito bom! Alonga o braço lá na lateral, um pra baixo e um pra cima. Trocou de lado e um pra baixo, um pra cima. Voltou! Terceira posição, lembra? Só o calcanhar. Bracinho aqui. Cinco pliés, vamos lá! Plié 1, plié 2, plié 3, plié 4, plié 5. Muito bem! Afasta o braço, vai lá embaixo, alonga e volta para a terceira posição. Daqui a gente vai para a quarta posição. Pezinho lá na frente. Vamos lá! Plié 1, plié 2, plié 3, plié 4, plié 5. Muito bom! Braço para cima, olha lá atrás, o tanto que você conseguir. E voltou. Muito bem! Fechou a quinta posição, braço para cima, o braço desce e volta. Vamos lá? Plié 1 e volta. Plié 2, voltou. E 3, 4 e 5. Subiu. Devagar. Acha o seu eixo e se concentra para ficar lá no balance. Vamos lá! Concentração, dedinho e dedão no chão. Não esquece da postura. E desceu com a flexão do joelho. Muito importante essa flexão do joelho, tá? Não pode esquecer disso, ok? Revisão, olha lá! Primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. E o nosso plié. Plié em primeira, plié em segunda, plié em terceira, quarta e na quinta. Lembrando que a sexta posição é apenas posição de espera, ok? Então vamos continuar. O plié, ele tem a sua graduação, ok? Então, se a gente faz um plié curto, temos o grand plié, que seria o grande. No plié curto, a gente não tira o pezinho do chão, tá? Pezinho no chão, plié. No grand plié, tiramos o calcanhar do chão e volta. Braço pra frente e abre. Vamos lá? Vamos tentar? Primeira posição, bracinho pra baixo, um plié e um grand plié. Vamos lá? Plié um, voltou. Grand plié, tira o calcanhar do chão e volta. Segunda posição. Na segunda posição, nós não fazemos o grand plié, tá? Isso é regra. Apenas nas outras. Então vamos lá? Aqui só plié. Plié um, plié dois. Terceira posição. Agora sim. Plié um, subiu, grand plié. Boa! Lá na frente agora, quarta posição. E plié um, subiu, grand plié. E volta. Quinta posição. Plié um, subiu, grand plié. Se concentra e fica lá em cima. Muito bem. Então nós já aprendemos as seis posições básicas do balé, certo? Nosso plié e grand plié. Essa é a nossa base pra evolução do balé, ok? Partindo desses princípios, a gente vai fazer uma sequência agora, tá? Pezinho pra trás. Lateral. lateral, atrás, abril, na frente. E plié. Pro outro lado. Lateral. Atrás, abril, na frente. E plié. Vamos devagar. Perninha vai pra lá. Um, dois, três e quatro. Tem um deslocamento. Pro outro lado. Cinco, seis, sete, oito. Tudo bem? Então vamos lá. Mais rápido agora, hein? Sete, oito. E um, e dois, três e quatro. Cinco, seis, e sete, e oito. Perninha da frente vai passar pra trás. Ó lá. Quinta posição. E posiciona. Vamos de novo. Quinta posição. Sete, e oito. E um, dois, três e quatro. Cinco, seis, sete, e oito. Perninha vai pra trás. Chegou aqui, vamos marcar o nosso ponto de base. Se você tá aí me assistindo, você vai olhar diretamente pra mim, tá bom? Eu sou o seu ponto de base. Então, flexiona a perna. Vamos fazer um giro. Primeiro com o pé no chão, tá? Girou. E parou. Fácil, né? Não esquece. Você tá me assistindo. Então eu sou o seu ponto de referência, ok? Ó lá. Perninha pra trás, pezinho no chão. Olha bem pra mim e gira. Girou. E parou. Faz parte da nossa sequência, hein? Então vamos lá. Agora a gente vai levantar a perna de trás. Só. Aqui. E volta. Fácil. Vamos lá. Subiu. E volta. Vamos colocar o giro aí? Eu sou o seu ponto de base, lembra? Perninha pra trás, vai girar, subir e parar. Vamos juntar tudo agora, ok? Perninha pra trás. Sete e oito. E um, dois, três e quatro. Cinco, seis, sete e oito. E foi pra trás, girou e parou. Sequência fácil, basiquinha. Vamos lá. Quero ver vocês aí em casa fazendo igualzinho. Vamos lá. Sete, oito. E um, dois, três e quatro. Cinco, seis, sete e oito. E subiu. Girou. E parou. Partindo daqui, pra terminar nossa sequência, vamos fazer um petiné. O que é um petiné, pro? Petiné é quando a gente arrasta o pé pra um lado e para o outro. Tá? Sem trocar. Só arrastar. Então. Um, dois, três e plié. Lembra? Um, dois, três e plié. Vamos lá? De novo, hein? Sete, oito. Um, dois, três e plié. Um, dois, três e plié. Agora a gente vai juntar tudo isso. Vamos lá? Prepara aí, hein? Lembrando que eu sou o seu ponto de referência. Sete, oito. Um, dois, três e quatro. Cinco, seis, sete e oito. Passa a perninha pra trás. Girou e parou. Petiné, lembra? Um, dois, três e quatro. Cinco, seis, sete, oito. Nós montamos duas oitavas de uma coreografia aqui. Viu como é fácil? É questão de treino, tá, galerinha? Então vamos lá. Só pra gente repetir antes de eu pedir pra colocar a música, tá bom? Vamos lá. Sete, oito e um, dois, três e quatro. Cinco, seis, sete e oito. Perninha vai pra trás. Girou. Parou. Petiné lateral. E petiné lateral. Ok? Cada oitava tem oito tempos. Como assim, Prô? O que é um tempo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A cada oito contagem temos um tempo de música. Ok? Vai decorando isso, hein? Vamos lá. Só pra colocar a coreografia no tempo. Sete, oito e um, dois, três e quatro. Cinco, seis e sete e oito. Um e dois, três e quatro, cinco e seis, sete e oito. Viu? Foram dois tempos de uma coreografia. Oito e oito. Tudo bem? Então agora eu vou pedir pra colocar a música pra gente encaixar tudo isso. Ok? Um e dois, três e sete e sete e sete. Vamos lá, então? Agora a gente vai colocar a música e vamos encaixar tudo isso. Vai DJ, solta o som. Ó lá. Um, dois, três e quatro. Cinco, seis, sete e oito. E pra trás. Parou. Segura. E mais um giro. Muito bom. Ó lá, de novo. Um, dois, três e quatro. Pra trás. E lateral. Pra completar. Girou. Parou. Muito bem. Montamos uma mini coreografia aqui no canal. Mas se você quer aprender mais ainda. Mas se você quer aprender mais ainda, dá uma olhada lá no site que tem muitas aulas presenciais aqui na DPM. Inclusive, aula de balé todo domingo às 11 horas, pra galera do Kids, tá? E pra galera do Team, às 10 horas. Então, se você quer aprender muito mais fácil que isso, é só vir dançar comigo. Obrigada, galerinha. Não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir nossas redes sociais e ficar de olho, porque tem muita aula boa aqui. Beijo. Tchau, tchau